Eu imagino que a sua empresa não seja uma exceção do mercado e que naturalmente você tenha perda de clientes ao longo do tempo. Se você teve isso, não se preocupe, você teve churn como qualquer outro negócio do mercado. O que é churn? Churn serve para você mensurar o quanto de perda de cliente ou perda de receita você tem no seu negócio. A importância do churn é simplesmente você acompanhar o quanto do coração da sua empresa, o quanto do ouro que você busca trazer nas vendas de receita de clientes você tem perdido. A forma mais fácil de você calcular churn é calculando o quanto de clientes você perdeu dividido pelo total de clientes que você tem. Ou até mesmo o quanto de receita você perdeu em um determinado período dividido pelo total de receita que você tem no seu negócio. Dessa forma, você vai conseguir acompanhar uma taxa. Essa taxa vai representar o quanto de receita ou o quanto de base de clientes você está perdendo ao longo do tempo. É muito perigoso perder clientes e receita em qualquer negócio, não é verdade? Mas quando a gente fala de negócios com modelo de receita recorrente, isso é mais crítico ainda. Não importa muitas vezes se você está trazendo muitos clientes para dentro, mas se você mantém o churn muito alto, você não vai crescer de forma saudável. Sim, devemos trazer muitos clientes de forma constante atingindo meta mês a mês. Mas seu churn, a taxa de perda de clientes ou a taxa de receita que você está perdendo precisa ser muito controlada. Você precisa ter controle desses clientes ao longo dessa jornada de uso da sua solução. Os clientes costumam dar churn por diversos motivos. Dentre eles, a insatisfação com o uso da sua solução. Muitas vezes o cliente não tem até perfil para estar utilizando seu determinado produto ou serviço. Às vezes esse cliente escolhe a solução de um concorrente para substituir a sua. Às vezes existem quebra de expectativas, tanto no uso da sua solução, como também na comunicação, no atendimento da sua empresa. Esses motivos são os mais variados. Mas o fato é, é possível controlar essa taxa de churn. É possível você até mesmo prever o quanto de receita você vai perder no próximo mês. O fato é, em algum momento você vai perder clientes. Em algum momento, um cliente vai sair do plano mais caro para o plano mais barato porque eventualmente ele não tem orçamento para continuar naquele plano mais caro ou até mesmo a necessidade naquele período. Para que você reduza seu churn, você precisa primeiro mensurar indicadores da sua base de clientes. Dentre eles, o NPS, o Net Promoter Score, onde você acompanha quem são os clientes promotores, neutros ou detratores da sua empresa. Esses clientes, eles costumam, em sua maioria, os detratores, não permanecer muito tempo com a sua solução. Ou até mesmo os neutros. Os detratores até costumam cancelar de uma forma mais rápida. Mas o fato é que você consegue acompanhar quem não está tendo um bom uso da sua solução ou quem não está satisfeito. No que isso vai impactar o seu negócio? Você precisa agir proativamente para ajudar esse cliente a utilizar o seu serviço da melhor forma. Um dos momentos que esse cliente tem a maior possibilidade de cancelar com você é no próprio onboarding. Ou seja, no início da experiência. O que acontece? Muitas vezes esse cliente não tem um acompanhamento e um apoio necessário para ter o primeiro contato com a sua solução. Às vezes esse cliente está passando por uma transição tecnológica e ele pode ter um pouco de dificuldade para começar nesses primeiros passos. É muito importante que você forneça todo o conhecimento, todo o apoio e todo o direcionamento para que ele use a sua solução. Depois de utilizar, esse cliente precisa alcançar o primeiro resultado. Ele precisa alcançar a primeira expectativa com o uso da sua solução para que ele atinja o nível de maturidade no uso. Além disso, a entrega de valor de forma contínua é fundamental para que você não perca clientes. Entregar valor em que sentido? Ajudando o seu cliente a ter o melhor resultado possível com a sua solução no seu produto. Esse cliente também precisa ter uma boa experiência de comunicação com a sua empresa. Ele precisa ser atendido, ser escutado, ter os seus feedbacks escutados e principalmente sentir as ações de melhoria em cima dos seus feedbacks. Isso vai fazer com que sua empresa ganhe o respeito desse cliente, ganhe um cliente que vai promover a sua empresa, não só para um ótimo produto, mas também para uma ótima experiência de uso e de apoio. Esse cliente quer progredir. Então ele quer entender como ele está na jornada de desenvolvimento dele, em que momento ele está e qual é o próximo passo. O seu CS, o seu suporte, o seu atendimento, precisa de alguma forma, seja de uma forma mais personalizada em reunião ou de uma forma mais tecnológica, mandando uma mensagem na sua plataforma, mostrar isso para o cliente. Muitas plataformas mostram como que está o avanço do cliente a nível de configuração inicial, por exemplo. Mostra como que está o avanço desse cliente ao longo da utilização da solução. O próprio Netflix, ele costuma apresentar para a gente soluções dentro do nosso perfil, de acordo com o que a gente mais consome. Isso é fazer com que você fique mais tempo, fazer com que você esteja retido naquela solução, não é verdade? Poxa, imagina se o Netflix apresentasse para você filmes de terror, sendo que você só assiste filmes de comédia. Ele te apresentando novos filmes de comédia vai fazer com que você engaje mais, porque ele sabe do que você gosta. e você entregar ao cliente exatamente o que ele espera é o melhor passo para que você não tenha churn. Bom, churn é um indicador importante, como você já viu. É importante que você comece a mensurar a partir de hoje e que você compare mês a mês o quanto de receita, o quanto de base de clientes você está perdendo, mas principalmente comparando com o seu benchmark de mercado, comparando com seus concorrentes, comparando com seus pares a nível de mercado, mas também comparando mês a mês com o histórico da sua empresa. O que você quer aqui é segurar receita, segurar clientes de qualidade. Lembre-se, os clientes mais qualificados para a sua empresa na venda são os que têm a menor probabilidade de dar churn. Clientes dentro do perfil ideal têm a menor probabilidade de churn e têm a maior possibilidade de gerar receita a longo prazo. Isso gera um crescimento sustentável. Isso é bom para a sua empresa, é bom para o valor da sua empresa e principalmente é bom para que você ganhe mercado. Joia! Se você quer entender um pouco mais de indicadores, eu escrevi um artigo sobre indicadores para negócio de recorrência, onde eu falo não só sobre churn, mas indicadores como CAC e LTV, que são indicadores fundamentais para você estar acompanhando ao longo da jornada de desenvolvimento do seu negócio. Joia! Até o próximo vídeo, um grande abraço!